Eleito pela equipe da Gaúcha, o melhor em campo, fez o gol de empate. O que significa esse momento para você, Lúcio? Boa noite. Boa noite, todos os ouvintes, o método pessoal da minha vida. Não trabalho nem uns dois anos para receber essa oportunidade. Fui iluminado por Deus, o ministério, por ele fazer um fim de um bom nariz. O Grêmio está atrás dos zagueiros da Libertadores. Rodorei com o Romante, se há pouco faltam alguns detalhes para anunciar esse zagueiro. Você em algum momento alimenta essa expectativa de que a Gafuco já subiu ao profissional nesse momento? Outro, gol, cada coisa no seu tempo, é assim que você está projetando isso? Eu tenho meus objetivos principais, que era a serem integrada a algum jogo, a serem integrada a um jogo principal. E tive essa oportunidade para mostrar para a diretoria que, dependendo de mim, eles podem contar comigo. Eu vou sempre honrar essa camiseta do Grêmio, que é uma honra de final. Fala para a gente da sua trajetória. Qual é a trajetória do Grêmio? Sou natural de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Joguei no Botafogo, no América. Iniciei no Nova Iguaçu, futebol clube. Passei pelo Inter, Vitória. Vim para o Grêmio, fui emprestado ao Macaé para jogar na SLC, ganhar um pouco de experiência. E retornei para o Grêmio agora no ano passado, na agosto do ano passado. O que é que está sendo muito importante nesse momento para você aqui em Grêmio, em termos de adaptação, de crescimento? O treinador da transmissão, o Felipe Eppes, tem me cobrado bastante algumas coisas, alguns positivos meus, algumas dificuldades que eu tenho. Tem me incentivado bastante a ir, a procurar, a entender o porquê do jogo, porquê que eu faço certa movimentação, entender o porquê do futebol em si e não ser só mais um leigo do assunto. Quem é a grande referência na zaga para você? Aquele zagueiro que você se inspira? No Brasil, o Pedro Jeromel, com certeza ele forma uma grande dupla com o Kahneman e sempre que eu posso, sempre que eu estou treinando com o principal ali, eu consigo pegar alguns pontos fortes e algumas coisas assim que ele sempre dá um conselho para a garota área que está subindo. E fora daqui? Fora daqui eu gosto muito do estilo do Sérgio Ramos. Tá bom, né, Gabato? Sérgio Ramos, Pedro Jeromel. É, tem estilo, tem estilo. Qual é a sua altura? Tem o i90. Tem o i90, estatura de zagueiro. Bom, Pedro Jeromel, você conversa bastante com ele? Tem bastante contato. Bastante, bastante vezes eu tenho treinado com o grupo principal ali, que todo o grupo ali é um excelente vestiário, é um excelente grupo, todo mundo fechado, então sempre recebendo a gente de braços abertos. Eu acho que maravilha. Qual é a idade? Tenho 22. 22 anos. Quanto tempo você ficou no Inter e como é que foi essa saída do Inter? Você veio direto para o Grêmio? Fiquei aí dois anos no Inter, mas como já disse aí, é passado, eu volto para o Grêmio e quero te dar muitas alegrias para essa torcida aqui do Grêmio. No caso, o primeiro gol é uma partida social, você está se acostumando com as vezes na mista, você acha bacana, é chato? Não, bacana, bacana. É importante, a gente trabalha para isso para ser reconhecido. Assim como a gente tem nossos momentos ruins, a gente tem nossos momentos ruins, a gente merece aproveitar também. A gente trabalha para isso. Sobre o gol ali, você marcou, você disse que foi o primeiro gol em uma partida oficial. Gostou, no segundo, uma segunda oportunidade, quase marcou de novo. Foi um gostinho, então, do gol? Verdade, vamos trabalhar cada vez mais para poder estar fazendo o gol e dando alegria para a torcida aí, que é muito importante. Renato, estava olhando. Muito bom saber aí. Tomara que tenha gostado aí, que a gente trabalha, a gente está aí a semana toda buscando o nosso melhor para poder, se Deus quiser, estar vestindo mais e mais vezes essa camisa aí. Valeu, bom descanso. Ainda restou uma partida na primeira liga para o Grêmio. Como é que vai ser, ter mais oportunidades? Provavelmente o Grêmio também vai entrar com o time de reserva. Como é que vai ser para aproveitar essa nova oportunidade ainda que resta uma partida na primeira liga? Olha, nosso objetivo principal hoje era pontuar para exatamente continuar a Vigo nessa próxima partida, se Deus quiser, a gente pode participar e teremos mais e mais oportunidade para mostrar nosso futebol, para mostrar nosso talento aí e sermos visto mais vezes. É isso aí, obrigado, Lucas.